e fala gurizada beleza boa noite como vocês sabem eu tenho anunciado nas minhas redes sociais que vou fazer uma mentoria presencial na minha casa consegui montar uma sala onde temos ali um conforto legal temos um telão onde eu vou estar apresentando essa nova estratégia não é estratégia natalina uma estratégia exclusiva que será apresentado somente para quem vim na mentoria presencial na minha casa ela não vai ser gravada não vai ser permitido o uso de celular nesta mentoria tá essa mentoria eu vou te entregar um produto totalmente exclusivo onde tenho feito ganhos extraordinários que eu vou provar não vou mostrar vou provar vocês vou abrir meu relatório de performance de um ano aqui pra vocês mas ela está em funcionamento desde outubro que eu venho trazendo ela que ela tem muito a ver com a estratégia natalina a estratégia natalina foi me dando uma composição enfim não quero entrar em detalhes sobre essa estratégia só que eu tenho feito em torno nem quero falar de percentual tá mas cara tenho feito um bom dinheiro que vocês acompanham aí todo dia no youtube os meus ganhos eu vou mostrar pra vocês vou mostrar agora antes eu preciso falar sobre algumas coisas aqui tá mentoria na minha casa lógico que não tem como dormir aqui né não tem espaço então é o preço da mentoria qual é vai estar aqui embaixo deste vídeo vai estar o preço vai ter as datas das salas o que eu sei é que já duas turmas já estão completas são pessoas que já foram reservando estão reservando desde o ano passado vocês lembrem que no ano passado montei minha loja não pude fazer a mentoria presencial que eu faço anualmente mas essa mentoria vai ter um preço que eu chamei de simbólico porque porque a mentoria anterior foi 19.999 alguma coisa essa vai ser muito mais barata e essa de 20 mil reais deu duas turmas totalmente lotadas certo bom vamos continuar aqui então é esses detalhes como preço e turmas datas vocês olhem aqui embaixo provavelmente baixo desse vídeo vai ter esses detalhes se ficar mais alguma dúvida é só chamar no suporte arroba thomasflix.com que vão tirar todas as tuas dúvidas pode ficar tranquilo e o valor pode parcelar em até 12 vezes ok que é mais que precisa que deixa eu passar você vou que eu vou esperar vocês aqui com café bacana café galdério e vamos ter um churrasco também no final da no final ou não dentro do meio dia ali né mas vão ter um coffee break tudo mais mas eu quero arrumar um assador bem galdério bem tudo aqui para tá fazendo uma costela para nós um salsicha uma coisa arada ali vamos comer um churrasco gaúcho do mal mesmo tá beleza que é mais pode ser para quem não tem conhecimento algum tomas pode mas tu vai receber uma instrução depois que fizer a compra para que tu estude uns módulos que estão dentro do tomas flicks pois todos vocês que fizer a compra da mentoria vão receber o tomas flicks acesso ao tomas flicks completo por 12 meses gratuitamente porque eu preciso que vocês estudem algumas coisas diferentes lá para que vocês cheguem sabendo aqui na região metropolitana de porto alegre endereço data horário tudo vai ser passado depois que vocês fizerem a compra e tudo mais tá então não se apeguem em detalhes então por conta de vocês hospedagem mas avião se venha de carroça de cavalo carrinho de lomba seja confortar apenas está incluso o valor da mentoria presencial onde vai estar podendo tirar suas dúvidas comigo eu vou te passar alguns segredinhos muito poderosos que tu vai ver agora tu vai ver os meus ganhos aqui só um pouquinho tá que mais então pode ser para quem não tem conhecimento algum mas sugiro que marque turma mais alongada para que possa fazer alguns requisitos que eu solicitei lá no vídeo de apresentação depois que tu fizer a compra vai ter que fazer algumas coisinhas para poder chegar aqui sabendo tá vamos ver aqui mas vou vou presentear a todos com uma um presente surpresa no final da da mentoria serão de um a dois dias um pacote mais básico para um dia e um pacote mais completo para dois dias o que que é seria o que que vai ser apresentado na mentoria tos vai ser apresentado apenas day trade para mini índice e índice tá então não vai ter ações não vai ter opções não vai ter swing trade nada é foco total no dinheiro rápido eu gosto de dinheiro rápido não há hipocrisia aqui hoje tu quer aprender sobre ações sobre opções tem tudo dentro tomasflix mas a mentoria vai ser day trade na veia day trade em mini índice não vai ser em dólar também porque eu quero foco eu não quero é tomas e não sei o que é então não nós vamos aprender uma coisa bem aprendida para botar dinheiro no bolso todo dia como eu coloco raramente é o dia que eu perco eu tô desde do dia esse ano não operei muito tá por causa que eu tava em função da abertura da minha loja minha loja não tá indo bem vou ter que fechar ok então eu vim começar a operar day trade depois do meio de outubro desde o dia 18 de outubro até hoje 26 de fevereiro eu perdi se eu não me engano apenas dois dias sabe que tem quatro meses tu perder apenas duas vezes e eu não vou aqui justificar minha perda dizendo nossa eu perdi porque porque é foi erro meu e tal não sei que foi indisciplina mas não foi estratégia que falhou foi indisciplina da minha parte mas a estratégia pagou todo esse tempo não deu perda mas eu perdi não posso justificar foi perdido perdi 60 mil reais já estava em duzentos e poucos mil reais de ganho em quatro meses isso dá passe de 50 mil reais por mês não dá pra viver dá pra viver certo vamos continuar já vou mostrar pra vocês que eu não gosto de falar ótimo então presente surpresa no final beleza são turmas pequenas são turmas aí de 8 10 não sei se vai caber 15 pessoas mas é turmas pequenas então tu vai olha as turmas disponíveis que temos então dois dias um dia é o plano básico tá aí o preço aqui embaixo e se quiser dois dias tu acrescenta um pouquinho a mais e pega dois dias tá o que eu vou ter no primeiro dia tu vai ter tudo no primeiro dia tudo não vai te faltar nada só vai sair da minha casa depois de saber tudo o que eu sei sobre day trade sobre mim e se o que eu vou apresentar certo só vai sair a hora que tu souber não importa se for meia noite três da madrugada só vai sair daqui a hora que tu souber vai tirar tuas dúvidas vai sentar do meu lado e vai aprender ok beleza dito isso tá aí o segundo dia o que o segundo dia é aquela pessoa que cara como é bem pouquinho é só um acréscimozinho para ter o segundo dia eu quero voltar tu vai praticamente pagar tu vai praticamente pagar só o churrasco do segundo dia tá então é um valorzinho bem simbólico bem tranquilo olha os preços aí embaixo aí que nem eu sei quanto é que é para ser honesto é uma empresa que cuida para mim quer mais então é de um a dois dias tu quem escolhe o tempo que tu quer e é isso irmãos não tem mais nada para dizer ah mas então vou mostrar para vocês o que eu vou mostrar o que é que eu vou apresentar para vocês aqui deixa eu só ver quanto é que nós estamos aqui com um tempo hábil olha aqui ó vou abrir meu relatório de performance ó olha que a data aqui ó 26 de fevereiro 21 e 27 da noite tô gravando esse vídeo aqui para vocês tá então vem aqui relatório de performance deixa eu ver onde é que tá minha imagem para ela não não ficar incomodando a visualização de vocês ok e vamos lá isso aqui é hoje tá operações de hoje acertei todas elas todas 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 não errei nenhuma operação certo tá aqui o gráfico de eficiência tive perdendo quatro mil e quinhentos reais depois fui recuperei doença que dei trade é assim tu na maioria das vezes vai perder para até depois o fim do dia tu ganhar operações o gráfico de eficiência 100% beleza ao resumo tá ok agora eu quero mostrar para vocês aqui ó não quero mostrar só hoje vou mostrar meu relatório anual relatório anual tá então aqui vou mostrar para vocês o semanal semanal não adianta por causa que começou hoje a semana hoje segunda-feira aqui tá agora vou mostrar para vocês o mensal então deixa ele carregar aqui já vou colocar até nos gráficos aqui para vocês ver ele demora um pouquinho para carregar tá aqui a 62 mil o mensal tá operações estão aqui não vou detalhar porque vai ficar muita coisa agora aqui mas eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico de patrimônio tá aqui então 62 mil reais agora vou mostrar para vocês o anual vamos embora vamos para o anual se vai ficar muito grande se esse vídeo aqui anual deixa ele carregar aqui tá carregando demora um pouquinho quanto maior o gráfico os dados que tu pede para o profit chart é mais demorado é tá é essa sala que eu criei ela tem alguns terminais também né alguns pcs alguns computadores que vocês podem estar utilizando para quem não tem computador tá daí tudo isso vocês vão se orientar junto ao suporte eles vão passar tudo ai eu não tenho computador tons eu tenho computador para te fornecer aqui mas o ideal é que tu trouxesse o teu valor para a gente já configurar tudo que precisa partir já sair com tudo configurado daqui da minha casa para te poder operar e tudo mais ok mas a gente a gente resolve a gente resolve tudo aqui menos a morte olha aqui ó 154 mil tomas o ano todo mas eu não operei para trás porque eu tava em função da minha loja e eu tive alguns prejuízos aqui em agosto e tudo mais agora eu vou mostrar desde que eu voltei a operar que foi em outubro opa me atrapalhei aqui ó vamos colocar aqui personalizado e aí então eu vou colocar aqui ó a partir de outubro que eu venho mostrando para vocês que eu criei estratégia natalina e tudo mais ó outubro só que aqui tá outubro 2022 né não precisa ser tanto assim né vamos aqui ó outubro de 2023 quem sei lá é vou colocar aqui desde o dia primeiro de outubro aqui ó 2023 não vai ter operações quer ver só não tem operações que eu não operei eu tava cuidando da minha loja depois que eu comecei a operar a estratégia natalina mas não é ela que eu vou apresentar para vocês é uma estratégia em cima da estratégia natalina é muito muito assertivo eu não perdi mais dinheiro velho minha vida mudou 184 mil reais em quatro meses em outubro eu coloquei ela em funcionamento outubro novembro dezembro janeiro e fevereiro hoje é 26 de fevereiro quatro meses se tu pegar quatro meses e dividir cento e oitenta e quatro mil reais divididos por quatro meses deu quarenta e seis mil reais por mês a tomas mas tu tem uma conta forte sim eu opero com cem mil reais de conta e eu ganhei em torno de quarenta e seis mil reais por mês quanto é que dá isso não precisa ser muito inteligente dá quarenta e seis por cento tu sabe quem é que ganha quarenta e seis por cento ao mês eu não conheço ninguém e não tô te garantindo absolutamente nada que fique claro o que eu tô te falando é o que eu estou te provando e mostrando os meus ganhos não há garantia de sucesso no mercado financeiro estou sendo mais claro mais franco abrindo a minha conta falando quanto que é o meu capital só que o que eu vou te mostrar vai revolucionar na tua vida e é o que eu espero que eu quero que tu fale bem de mim e eu espero que tu ganhe muito dinheiro na tua vida beleza um grande abraço espero vocês na minha casa para a gente tomar um cafezão de rico para a gente comer um churrasco galdério aqui uma coisa nervosa um grande abraço valeu um grande abraço um grande abraço um grande abraço